Olá, seja bem-vindo ao canal Rio de Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso, nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso, nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu. Não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de glorificação da sua mente. e nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Partilha sobre a live e a pós-meditação, sobre o trecho. em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me engole, dá vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Suprema Majestade, venha em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tens direito às adorações, aos touvores, o amor, às ações de graças que cada criatura lhe deve, às reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, venha em divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fia, te vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, o que eu venho a dizer, que o verdadeiro repouso é no divino querer para que seja real. Todos os meus atos devem ser feitos com esta consciência, de estarem feitos, sendo realizados na divina vontade. com o querer divino. Portanto, cada ato, cada palavra, cada atitude da divina vontade. E chamando-a nessa reta intenção de querer fazer com ela e nunca por si mesmo. a fim de que gradativamente venha a se concretizar esse repouso de Jesus na minha alma. E eu possa também repousar nele. Ou seja, independente de qualquer coisa, o meu ritmo, a minha constância é a mesma. a fim de que eu não me mova por sentimentos. Ou mesmo também eu não me paralise por sentimentos, por razões humanas minhas. Mas tenha um só seguimento, a divina vontade, o querer divino. O cumprir em tudo a vontade divina. para que haja esse verdadeiro repouso. É preciso que esse seja o nosso fim último. O dar a satisfação, a glória a Deus. E viver em função disso. Negando a si mesmo, não olhando para si. Uma vez que eu não tenho o ato completo na divina vontade, ele fica ainda suspenso, não tem o seu repouso em minha alma. E, portanto, eu também não encontro repouso em Jesus. Estou ainda buscando repousar em coisas, em criaturas. E, portanto, a perturbação persiste. E, assim, também Jesus, a sua divina vontade fica suspensa, incomodada. nos esvaziar para que sejamos preenchidos por ele, pela vontade querida dele. Mas, em Deus, seremos, somos tudo. Em Deus, somos tudo. Ao passo que tiramos os olhos de nós mesmos e nos fixamos nele. o repouso de Jesus em nós depende do nosso repouso nele. Em meio às dificuldades, em meio às situações, em meio apesar de a constância ou estar unido a ele. Por diversas vezes, Luísa, nessa mesma condição, nessa situação, perguntava se era vontade dele que ela continuasse naquela cama, porque já não era mais vítima, ele já quase não vinha, ela ficava ali. E como que entendemos, ela ficava ali, da mesma forma que Jesus fica ali no sacral, meio que abandonado, meio que deixado de lado. Assim como era a vontade querida de Deus que ele permanecesse ali no sacral, e assim o está, era também a vontade querida de Deus que Luísa estivesse naquela condição a ser como Cristo, a viver a vida assim como ele vive. É como foi de Jesus não pode sair dali, ele fica ali restringido naquela sacral, a não ser quando alguém o leva para alguém, assim igualmente Luísa, tem uma parte que vai dizer que as irmãs colocam ela na cadeira e levam ela para fora para tomar o sol, e assim foi se indo na divina vontade, Jesus sempre dizendo não saia desse estado, e ali ela esteve por todo sempre, a se anular para validar a vida divina, a vida dela, anula-se a própria vida para validar a vida divina, para essa vida divina crescer, viver, reinar em nós, e como foi dito, tudo, de tudo Jesus se serve para a sua glória, para o crescimento e entendimento nosso e as suas criaturas, então as nossas misérias e fraquezas se tornam um instrumento de luz, de conhecimento na nossa própria vida e na vida dos demais, estando com essa reta intenção de viver na divina vontade, mas também não é por conta disso que vai viver nessa condição sempre, Jesus nos quer inteligentes, conhecedores das suas verdades e a vivendo em prática na nossa vida, fazemos luz na vida do outro, mas no sentido de Jesus poder falar em nós, através de nós, e não por meio das nossas misérias, das nossas debilidades, então é o que a gente percebe, às vezes a gente não comenta nada das graças, das bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida, às vezes por distração e não reconhecer a vida divina em certos atos, ou às vezes por má vontade, por preguiça, por receio, vergonha, qualquer apego humano que seja, mas por amor próprio, não partiga nem as misérias, as contrariedades, e portanto não participa do cerquinho da divina vontade, e portanto Jesus também não pode trazer as luzes, porque ele quer a nossa entrega, a nossa parcela, a nossa participação, a fim de que a vida divina faça vida em nós, e assim nos instruindo, nos conduzindo, nos exortando, nos corrigindo, nos quebrando, mas é a participação, é o fazer vida juntos, né, é como diz, né, as pessoas, é comer um quilo de sal juntos, né, e assim vamos nos conhecendo, e dando morte à nossa vontade, e livre curso à vontade divina em nós. Bem, interessante, né, a gente participa no canal, que a gente não tem perseguições, oposições, não tem sequer interesse mútuo das pessoas, né, é sempre uma minoria de pessoas ouvindo, assistindo os vídeos, né, com um propósito divino, né, a fim de não chamar muita atenção, e não despertar a curiosidade de outros, né, a fim de que possamos conhecer a divina vontade, exercitá-la na nossa vida, viver as nossas experiências e intimidades com ela, a fim de que essa vida vá se desenvolvendo em nós, a fim de que no momento oportuno de Deus, essas pessoas venham, né, se abram à divina vontade, e com a graça de Deus já tenhamos, né, um certo conhecimento para poder, né, melhor viver, defender e anunciar a divina vontade, mas é o que dizia antes, né, a constância, a fidelidade, o tomar como própria vida, estimar mais que a própria vida, né, esse grande dom que Deus tanto anseia por nos dar, né, uma vez que é uma ânsia do coração divino, as suas criaturas com esse conhecimento, clama, esse reino entre as criaturas, né, está em nossas mãos, assim como a ressurreição de Jesus se deu na primeira hora do terceiro dia, assim como também a encarnação do verbo veio com antecedência, mediante os pedidos, os clamores de Nossa Senhora, e assim nós, não mais inconscientes, mas com total consciência, né, rezarmos com propriedade a oração do Pai Nosso, como sendo o próprio Deus clamando, pedindo em nós, que venha, venha a reinar entre nós, a sua vontade, a sua divina vontade, se na terra como no céu, assim como Jesus vivia a sua vida, a vida íntima, né, a qual ele clamava continuamente, né, em cada situação ele tinha, né, uma oração a fazer ao Pai pela a criação, pela criatura, né, então, temos de reconhecer e aceitar também que Jesus é Deus, e portanto perfeito, perfeitíssimo, nós somos criaturas, mais de semelhança de Deus, mas continua a ser criatura, totalmente dependente de Deus, a perfeição está em Deus, de certa forma ele nos a comunica, mas de igual forma também as nossas misérias, limitações, dificuldades, até mesmo os vícios, se não estivermos vigilantes, eles pouco a pouco vão voltando e nos dominando de novo, mas há um passo que ao reconhecer o nosso nada, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, a nossa incapacidade, em às vezes num dia ruim, algo que a gente faz com tão maestria, por já ter tanta experiência, por algum motivo, por vontade de Deus, obviamente, a gente faz aquilo que já está acostumado a fazer todos os dias e sai e dá completamente errado, então, reconhecer, eu não sou nada, Deus é tudo, um exemplo, um exemplo foi agora na quinta-feira, no Corpus Christi, eu me organizei para me levantar de manhã pegar o meu filho e a gente ia à missa, e depois a gente ia lá no terreno ver umas coisas lá, e ao chegar na porta da igreja, a igreja toda fechada, aí fui em uma outra igreja, encontrei uma pessoa no caminho, ela perguntei, e a missa? não, hoje vai ter missa só à tarde, porque nós vamos fazer o tapete agora de manhã, enfim, a missa aqui é só à tarde, na matriz tinha, na matriz tem, mas o Miguel quis ir na missa à tarde, então, disse, vamos lá no terreno agora cedo, e a gente volta a tempo da missa, e aí, tudo bem, dado momento, a gente parte e vira embora, não podíamos ir na missa, porque o protetor solar dele ficou no sol, dentro do carro, estourou, e jorrou o protetor, derramou tudo lá na roupa dele, sujou tudo a roupa, a minha também, não com protetor, com uma outra coisa lá, mas sujou também, e aí, bom, né, bom, Miguel, e ele sem a chave da casa dele, para pegar outra roupa, enfim, tinha roupa lá, aqui em casa, ele trocou, acabou indo na missa de bermuda, né, de camiseta, até, estava um frio, mas não teve outro jeito, é, é o que tinha aqui, igual, desde antes, desde sempre, né, ensinei a ele, agora na missa de bermuda, né, vamos colocar uma roupa, mais decente, não precisa ir de paletó e gravata, mas também não precisa ir de bermuda e camiseta, né, como eu disse, não que seja um problema, igual eu disse, né, a gente não vai, não convém ir, mas uma vez que as condições para ir são essas, a gente também aceita, né, e vai e usa o que tem, né, e assim fomos, mas tudo isso para dizer que não está em nossas mãos, em nossas, em nosso poder, tem os acidentes das nossas misérias, os acontecimentos temporais, né, tantas coisas podem acontecer, e frustrar aquilo que a gente tinha intenção de fazer, mas é o que disse, né, Jesus vê a intenção, né, e a paz que mantivemos mediante uma situação que, que não foi como pensávamos, né, você precisa também ter em mente que, miséria, pequenez é uma coisa, vício e pecado são outras, né, tenhamos o discernimento de nunca misturar as duas coisas, então, outra coisa, né, o reino vem mediante a nossa busca, a prece de Deus é a nossa prece, né, depende do nosso empenho, a divina vontade, né, e nós, uma vez que é o que ele mais ansia, como dizia, e ansiosamente o pedimos, é a divina vontade, é a divina vontade pedindo, então, em nós, né, e isso se dará, porque é a vontade de Deus, que os seus conhecimentos sejam conhecidos, e conforme o nosso empenho em viver isso, em levar o conhecimento dos outros isso, Jesus vai ver, né, o nosso amor por ele, a nossa intenção em viver a vontade dele, e assim vir a ser vida em nós, então, vamos ao trecho, né, que é do volume 14, trecho 59, 11 de setembro de 1922, a finalidade primária de tudo o que Deus fez na criação e redenção, é que a criatura viva no querer divino, só no divino querer há verdadeiro repouso, né, continuando o meu estado habitual, abandonava-me, toda no santo querer do meu doce Jesus, né, e sentindo, necessidade de descansar, dizia entre mim, também o meu sono na tua vontade, não quero outra coisa se não tomar o verdadeiro repouso nos braços do teu querer, porque só nele, né, há esse verdadeiro repouso, sem a importunação, né, e a perturbação que a nossa vontade cria, as realidades humanas, né, os acontecimentos humanos, principalmente naquele que se deixa, né, guiar por sentimentos, né, por situações, né, quão volúvel se torna essa pessoa, então Jesus diz, filha, estende sobre todas as criaturas, teu repouso como um manto, para cobri-las a todas, porque só em meu querer, há verdadeiro repouso, e como ele envolve tudo, repousando em minha vontade, te estenderá sobre todos, para conseguir a todos, o verdadeiro repouso, né, que é o que o filho da divina vontade também anseia, né, ele não quer essa vida para ele, ele quer que todos a conheçam, que todos possam viver, né, dessa vida, dessa fonte de vida divina, não mais da miséria de sua vontade humana, né, uma vez conhecida a divina vontade, né, este anseia, que os outros a conheçam e a vivam, e não mais vivam, né, nesse azedume, nessa tristeza, nessa vida refadonha, né, com os fatos que nós mesmos insistimos em carregar, né, é como uma pessoa no trabalho que está todo dia falando, nossa, eu não estou nem dormindo de noite, tanta preocupação com as contas, e eu disse, você dormindo ou não, as contas estarão lá, né, volta-se a Deus, busque, né, se ocupar de Deus, das coisas de Deus, né, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e no mais, tudo lhe será acrescentado, né, esperemos em Deus, confiemos em Deus, Jesus vai dizer, como é belo ver uma criatura nossa repousar nos braços de nossa vontade, que é a criatura nossa repousando nos braços de nossa vontade, né, próximo, íntimo dele, não está buscando repouso em outros lugares, mas está buscando, refugiando-se nele, né, a corresponder a ele, a promover também a ele esse repouso, né, esse descanso, porque aí ele se entretém com essa criatura, né, a contemplar o repouso dela, que é dele, que é um único, um único repouso, né, se não deixamos entrar a perturbação na nossa alma, Jesus também pode repousar em nós, né, ao passo que, também repousamos nele, sendo movidos por um só amor, uma só vontade, uma só intenção, um só querer, como é belo ver uma criatura nossa repousar nos braços de nossa vontade, mas para encontrar verdadeiro repouso, é necessário que ponha em caminho todos os seus atos, todos os seus atos, tudo que eu vou ir fazer deve ser em função de corresponder à divina vontade, né, todos os seus atos, suas palavras, seu amor, seus desejos, e etc, tudo, tudo voltado para a divina vontade, a corresponder, a satisfazer a Deus, em nosso querer, a fim de que conforme tome seu lugar nele, assim receba descanso e eu repousarei sobre eles, todos gozarão dessa mesma paz, todas as obras só dão repouso quando já estão cumpridas, mas se não estão cumpridas, dão sempre uma preocupação, uma tarefa que torna inquieto o verdadeiro repouso, né, vai atrasando o dia do descanso de Deus, o sétimo dia, que vai dizer nas escrituras, né, em que Deus descansou, em que Deus poderá, né, recolher a sua cabeça e descansar, recolher, né, todo o Ele mesmo no interior da criatura e finalmente poder descansar, esse dia ainda virá, esse dia dá sinais já nos filhos da divina vontade e aqueles que buscam com afinco e a têm vivido, Jesus encontra já o seu repouso e é em atenção a esses, né, e aos demais ainda que na intenção, a divina vontade já tem onde, né, repousar a sua cabeça, né, o reino já se encontra no meio de nós. Agora, é Ele conquistar reinos transbordando fora, né, a conquistar outros para assim também, né, alcançar o número de filhos a qual Deus necessita para nos enviar, né, por definitivo o teu reino, a fazer que se torne na terra aquilo que hoje já é no céu. É, mas ocupemos-nos em primeiro lugar de formar esse reino em nós, de não ter, de retirar todos os, os, como se diz, os empecilhos, né, as obstruções, das resistências que ainda há da nossa parte, cuja qual tem atrasado, atrasado, prejudicado o avanço desse reino. Todas as obras só dão repouso quando já estão cumpridas, mas se não estão cumpridas, dão sempre uma preocupação, uma tarefa que torna inquieto o verdadeiro repouso. agora o cumprimento da obra da criação era que o homem cumprisse em toda a nossa vontade, né, o cumprimento da obra da criação era que o homem cumprisse toda a vontade de Deus. Ela deveria ser a vida, a divina vontade deveria ser a vida da criatura. O alimento, a coroa e como isso não se realiza ainda, a obra da criação não está cumprida e nem eu posso repousar nela, nem ela em mim. Me dá sempre o que fazer e eu desejo este cumprimento e repouso, por isso amo e quero tanto que se conheça o modo de viver em meu querer. Jamais poderei dizer que a obra da criação e da redenção estão cumpridas se não tiver todos os atos da criatura que como leito se estendam em meu querer para me dar repouso, né, o tudo fazer por amor a Deus. Jesus veio e tudo fez, por nós agora com os conhecimentos da Divina Vontade vamos fazer tudo por amor a Ele, né, para reparar, para confortar, para corresponder a Ele, né, apagar o que Ele fez por nós, né, a nos unir a Ele, com o propósito divino, né, a fim de que essa graça alcance a tantos outros, né, porque o seu sacrifício continua e como foi dito, perdurará até a consumação dos tempos, porque a criatura por si só nada pode fazer, né, sem mim nada podeis fazer. então é de suma importância essa nossa adesão, essa nossa fusão a Ele, a agirmos, a vivermos, né, então de uma só vontade com um único agir, com o mesmo agir. jamais poderei dizer que a obra da criação e da redenção estão cumpridas se não tiver todos os atos da criatura, o conhecimento que a criatura precisa adquirir para fazer todos esses atos, né, unidos ao de nosso Criador, né, que como leito, a fim de ser, né, aqui, a esse leito que se estenda em meu querer para me dar o repouso e eu que belo repouso não lhe darei ao vê-la voltar sobre as asas de nossa vontade com o selo do cumprimento da criação, né, essa criatura retornando à ordem e por meio dos conhecimentos, né, realizando os atos que belo repouso não lhe darei ao vê-la voltar sobre as asas de nossa vontade com o selo do cumprimento da criação, meu seio será seu leito, por isso não há nada que tenha feito que não tivesse por primeira finalidade que o homem tomasse posse do meu querer e eu do seu, né, ele não venha nos tirar coisa, pelo contrário, ele venha tirar o supérfluo, aquilo que nos separa dele e nesse tirar o que nos separa dele, ele venha acrescentar o que nos une a ele, ou seja, retira a nossa vontade humana, o nosso amor próprio, a nossa ambição, esse desejo de ser, querer e conquistar algo para sermos o que Deus é e querer o que Deus quer e viver o que Deus anseia que vivamos, a sua vontade, muito mais se tem a fazer, a receber do que a perder, vamos perder o que nos diz assemelha de Deus, esse o grande mal, a nossa vontade humana, rebelde e corrompida, com todos os seus males, paixões e vícios, quando isso se der, quando esse conhecimento vier e fazer vida em nós, se dará, né, meu seio será o seu leito, por isso, não há nada que tenha feito que não tivesse por primeira finalidade que o homem tomasse posse no meu querer e eu no seu, na criação foi esta a minha finalidade primária, na redenção o mesmo, os sacramentos instituídos às tantas graças feitas aos meus santos foram sementes, meios para fazer chegar a esta posse do meu querer, por isso, não transgride nada do que quero sobre a minha vontade que tem na igreja, não transgride nada que Deus quer da sua vontade, até foram meios, tudo que vivemos foram meios, caminhos para hoje estarmos trilhando esse caminho de vida na vontade divina e até mesmo esses acontecimentos não tão bons que temos visto, é Deus trabalhando, atendendo as orações que é dele em nós, de que se venha o reino da divina vontade, e os sinais, os acontecimentos estão aí, nos mostrando, nos apontando Deus, por isso não transgrides nada do que quero sobre a minha vontade, seja com a escrita, seja com a palavra, seja com as obras, só pelos tantos preparativos que a precederam, podes conhecer que a coisa maior, a mais importante e a que mais me interessa é o viver em meu querer, e com isso a oposição do humano querer, mas ele só tem efeito quando se dá vida a ele, quando se deixa levar pelas insinuações dela, quer saber onde está a semente do meu querer, quer saber onde está a semente do meu querer, esta semente do meu querer foi plantada em minha humanidade, nela germinou, nasceu e cresceu, assim que em minhas chagas, em meu sangue, visse essa semente que quer transplantar-se na criatura, para que ela tome posse da minha vontade e eu da sua, a fim de que a obra da criação regresse ao princípio como saiu, não só por meio da minha humanidade, mas também através das mesmas criaturas, é a nossa coparticipação, a nossa adesão, a nossa união a Jesus, a sua vida humana, aos seus sofrimentos, serão poucas ainda que fosse uma só e não foi um e não foi um só aquele que subtraindo-se do meu querer desordenou, desadornou, rompeu meus planos, destruiu a finalidade da criação, por um só veio a ruína sobre toda a humanidade, por um só vem a salvação, vem a divina vontade a viver no meio de nós, por um só que se estenderá, se estende a todos, assim, uma só pode ordená-la e realizá-la em sua finalidade, mas minhas obras não ficam jamais isoladas, assim terei o exército das almas que viverão em meu querer e nelas terei a criação reintegrada, toda bela e formosa como saiu de minhas mãos, de outra maneira não teria tanto interesse de fazê-la conhecer, a fim de que a criatura retorne ao propósito ao qual foram criados, ao propósito ao qual saíram-se das mãos de Deus, se fosse para ser ultrajado, desprezado, abandonado, não revelaria essas verdades às suas criaturas, nem tampouco se fosse algo impossível para que elas vivessem, se é ele em nós, é ele em nós, quem nos capacita e nos fortalece, sem, não sem a nossa reta intenção e os atos práticos que concretizam essa nossa adesão ao chamado dele. Jesus vai dizer, serão poucas, serão poucas, ainda que fosse uma só, e não foi um só, aquele que subtraindo-se do meu querer, desadornou, rompeu meus planos, destruiu a finalidade da criação, serão poucos os feitos da divina bondade, mas ao mesmo tempo que ele diz que serão poucos, ele também diz, assim, uma só pode adorná-la, e realizá-la em sua finalidade, mas minhas obras não ficam jamais isoladas, assim, terei o exército das almas que viverão em meu querer, e nelas terei a criação reintegrada, toda bela e formosa, como saiu de minhas mãos, de outra maneira, não teria tanto interesse de fazê-la conhecer, serão poucos, mas ao mesmo tempo ele terá esse exército, esse exército, uma vez que se achegou a nós, essas verdades, longe de nós, viraram as costas para isso, mas que Deus também nos livre de viver de qualquer forma, esse grande dom, essa grande graça que Deus nos quer dar, se contentando com o mínimo, como já foi dito da hierarquia dos físicos da divina vontade, vou me contentar com o mínimo, aquele que se tornou o chefe da milícia celeste era membro daquele coro, que são o menor, o último, então é essa boa vontade que Jesus espera de nós, essa correspondência ao seu amor, não cabe a ninguém se colocar em determinado ponto, eu até aqui para mim está bom, Jesus foi por nós até a morte, a morte de cruz, que também que Deus nos dê a graça, esse firme propósito de irmos também até as últimas consequências por amor a Jesus, pelo amor à divina vontade, a corresponder aos seus ensinamentos, a pô-la em prática na nossa vida, e não mais se poupando, ah, que isso, aquilo, essa, tudo, vontade humana, desculpas, para não ouvir, o primordial, o mais importante chamado de todos, o chamado de Deus, a criatura, ao propósito para o qual foram criados, o retorno à ordem, que Nossa Senhora, continue a nos conduzir, e a nos fazer morrer para nós mesmos, não se trata de romper com o pecado, com desordem, com desordens voltadas ao pecado, se trata também de abandonar certas coisas, até mesmo lícitas, até mesmo religiosas, para corresponder ao que a divina vontade nos chama, e isso como Jesus disse, serão poucos, poucos, porque assim como no trecho que eu lia do volume 4, Jesus está dizendo exatamente isso, vai nos sacerdotes, muitos o querem, mas querem ao mesmo tempo os seus interesses, foi-se aos religiosos também igual, querem ter as suas vidas, amam a Deus, buscam a Deus, mas querem ter as suas vidas, tão pequeno será o número desses que romperão com as suas vidas por completo, para viver a vida de Deus, o martírio dos martírios, ele que nos chama também nos capacita, mediante também a nossa adesão a ele, Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, fia de Deus, abençoe a todos.